O Dia Internacional da Mulher, os movimentos de mulheres, o feminismo, existem para destacar os problemas graves da nossa sociedade. São muitos, mas desta vez vamos focar na violência. Uma situação que sempre existiu, mas em 2022 chegou a um patamar histórico. Foi simplesmente o ano com mais casos de feminicídio no Brasil. Uma mulher foi morta a cada seis horas no país, segundo o levantamento do monitor da violência. Vale destacar que não estamos falando de mulheres que morreram em acidentes, nem em assaltos, estamos falando de mortes motivadas pelo gênero. Foram 1.410 mulheres assassinadas, um aumento de quase 40% em relação a 2017, quando ocorreram 1.046 mortes. Muitas delas mortas pelas novas armas que entraram em circulação no país. Uma consequência da redução considerável de investimentos em políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Durante o governo Bolsonaro, houve uma redução de 94% dos recursos para políticas específicas de combate à violência contra a mulher. Uma queda de 366 milhões para menos de 23 milhões de dinheiro, destinado principalmente às unidades da Casa da Mulher Brasileira e de centros de atendimento às mulheres. Uma política que replica o pensamento de parte da sociedade que é fundamentada na crença de que as mulheres são inferiores aos homens e que suas vontades têm menos importância. A violência, baseada no gênero, é um reflexo extremo desse pensamento, muitas vezes convertendo as mulheres em objetos e propriedades de seus companheiros. A incidência quase diária de casos de feminicídio relatados nos jornais ilustra como a decisão de romper um relacionamento, por exemplo, culmina em morte ou ameaças por parte do parceiro, que não aceita o término desta relação. situação que faz com que seja importantíssima políticas de proteção a essas mulheres, mas também de educação para que as futuras gerações não reproduzam esse pensamento machista e violento contra as mulheres.